Eu sempre gostei de violão, né? Aí, na hora que eles acabavam de tocar, eu pegava o violão pra poder ficar pescoçando. Aí, o Loh, quando tava fazendo aquele disco do tênis, eu já tocava umas musiquinhas do Roberto Carlos, já tinha um violãozinho, um tonante e tal. Aí, o Loh, ele tava compondo aquela música. Meus irmãos, eu sou como vou. Aí, ele me fez, me fazia ficar a tarde inteira, a tarde inteira, mas literalmente inteira mesmo, sabe? Depois do almoço, até cinco horas da tarde, eu fazia... Ficava só dois acordes no violão e o Loh, satinado no bandolim. E eu, assim, posso pará-lo? Então, assim, eram as funções. Da hora, o bituca eu mandava ficar fazendo só um baixo no piano. Tã-tã, 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 faça isso aqui pra mim. Tã-tã. Aí, ele ia... Entendeu? Eu ajudava menina nas coisas, sabe? Aí, era um vocalzinho, aí outro ali. Aí, eu gostei, né? Fiz um projeto Peixinguinha com Loh, do Via Lacta e tal. Aí, veio o disco dos Borges, né? E aí, a gente viajou um pouco. Aí, eu conheci a Elisa Regina, que era meu ídolo. Morria de vergonha. Não era, senhora. Foi um negócio, assim, impressionante. Eu não conseguia nem chegar perto dela. Na hora que eu vi, assim, o bituca... Eu tava gravando uma música, o bituca apertou, assim. Tava gravando, é... Boa bicha, uma coisa assim. Ele falou, sou? É... Canto é melhor que você sabe que tem alguém aqui. E, era... Aí, eu falei assim, Ô, bituca, não vem com sacanagem. Ô, bituca, não vem com sacanagem, não. Ele disse, é ela! Pô, aí é sacanagem mesmo, né? Sabe? Como é que você faz eu conhecer a pessoa que eu mais persegui na vida desse jeito? Através de um vidro?